Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo e hoje o vídeo é super diferente, é 7 dicas que podem te ajudar com manteiga de cacau. Então já vai clicando muito em gostei e se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos logo para as dicas, para de enrolação. Você também pensa que a manteiga de cacau só serve para hidratar os lábios? Então hoje eu vou ensinar 7 truques que vai te ajudar e muito. Então vem comigo aprender esses 7 truques. Ei, a porta é do outro lado. Aí, agora sim. Vamos para os truques. Para o nosso primeiro truque, você vai precisar dessas escovinhas ou até mesmo escova de dente, dá super certo. Você vai passar um pouquinho de manteiga de cacau nelas e vai pentear suas sobrancelhas. Assim elas vão ficar no lugar, não vai ficar saindo e vai ficar arrepiada e feia, estraga sua maquiagem. Dessa forma elas vão ficar certinhas no lugar. E também essa dica serve para o cabelo. Mantenha o cabelo no lugar. Não deixe aqueles frios ficarem aparecendo aí no seu penteado. Esse truque também é muito legal. Sabe aquela sombra que fica bem clarinho e você quer deixar ela muito mais pigmentada? É só pegar um pouco de manteiga de cacau, passar um pouquinho antes e desta forma a sua sombra vai ficar muito mais escura e muito mais bonita também. Olha a diferença que dá de um lado que está sem a manteiga e do outro que eu passei a manteiga antes. Dá muita diferença. Essa é para aquele dia que os seus lábios estão todos descascando e super ressecado. Primeiro você vai passar a manteiga de cacau nos lábios e com a sua escova de dente você vai escovar os seus lábios. É isso mesmo. Dessa forma você vai tirar essas pelinhas que ficam na boca e deixar o seu lábio muito mais hidratado e com a aparência muito mais bonito. E aí, você colocou aquele anel e agora ele não sai de jeito nenhum? Então bora usar a nossa manteiga de cacau aí também. E você vai ver que o seu anel vai sair muito mais fácil e não vai machucar o seu dedo mais. Sabe aquele dia que você está com aquela alergia e teu nariz está coçando? Pega um pouquinho da manteiga de cacau e passe no seu nariz. Dessa forma o seu nariz vai parar de coçar e diminui a vermelhidão. E aí, vamos limpar essa tela? Está toda suja. Então pega um pouquinho da sua manteiga de cacau, passe na tela. É, não vai ficar encebado, pode ficar tranquila. E dessa forma você vai conseguir retirar toda aquela sujeira que normalmente a gente não consegue só passando um pano. Depois eu vim com um paninho e fui limpando a manteiga. E vejam aí o resultado. Ficou incrível. E aí, seu cotovelo é todo ressecado como o meu? Então aplique um pouquinho de manteiga de cacau e você vai ver que o seu cotovelo vai ficar extremamente hidratado. Isso também serve para os nossos joelhos. Então, gente, viram? As biticas são muito legais, me ajudam muito e eu espero muito que ajude vocês aí também. Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!